É, eu esqueci de algo muito importante na aula anterior. Sobre a escola Voar no Digital, que eu acabei de efetuar essa compra maravilhosa. Uma compra não, né? Uma sociedade maravilhosa. Vou falar uma coisa bem séria para você, tá? Todos os cursos são reconhecidos pelo MEC. Fica a dica. Mas chega de enrolação e vamos para a aula agora. Essa aula é para iniciante. Eu falo iniciante porque é o seguinte, isso aqui tudo tem no Google ou no YouTube. Mas eu estou aqui justamente para te mostrar como é que faz. Vamos lá. Criação de contas, bem simples, hein? Vamos criar as contas hoje do Gmail, do Facebook, do Instagram, do YouTube, do canal do YouTube, do TikTok, do LinkedIn, do Linktree e uma BM. Logo eu te explico o que é BM. Bora para a tela, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha como é simples. Você coloca aqui, ó. Criar conta no Gmail e dá um Enter. Aí vai vir sempre um anúncio e tal. Esquece dos anúncios, né? Para que clicar e ferrar a vida do Google que está tão pobrinho, né? Vem aqui, ó. Criar uma conta no Gmail. Aí ele vai vir aqui, ó. Criar uma conta. Você vai colocar os seus dados. Nome, sobrenome, nome do Gmail, né? O que você quiser de usuário. Sua senha e vai para a próxima. Ele vai sempre te mandar um código por e-mail, por celular, etc. Não importa. E você vai por esse código e você vai ter o seu Gmail. Com o Gmail você consegue abrir um canal no YouTube. Ou seja, criar um canal novo do zero. Ó. Próxima dica, tá? Primeiro lugar, para não esquecer. Eu prefiro o Gmail, tá? Se você quiser criar outro, sem problemas. Porém, se tiver que criar um canal no YouTube, precisa ser Gmail. Criar conta no Facebook. No Facebook é facinho, ó. Você vem aqui, cadastre-se no Facebook. Talvez o meu entre direto. Vamos ver. O meu entrou. Vamos sair. Ao vivo, né? Ao vivo, ao vivo é assim. E sem edição, como eu disse na outra aula. Aí você vem aqui, ó. Criar nova conta. Nome, sobrenome, celular, e-mail, senha, data de nascimento, gênero, pão, pão. Cadastre-se em mesma história. Vai lá. Vai receber um código. Coloca, pum. Cria sua conta. De preferência, conta real. Não fake. Bora para o resto. Criar conta no Instagram. O importante é criar a conta do Instagram. Então você vai abrir o aplicativo. Vai estar lá como criar conta. Vai lá, coloca seu e-mail. De preferência, né? Cria o Gmail antes ou outro e-mail. Vai lá e pá. Segue o mesmo processo. Não muda, tá? Não muda, não muda, não muda. Vamos ver aqui o meu Instagram. Se a gente sair aqui do Instagram. Estou saindo. Está vendo aqui, ó. Cadastre-se. Vai ter lá no seu aplicativo. O número do celular, o e-mail, nome completo, nome de usuário, senha, cadastre-se e acabou. Criada a conta no Instagram. Criar canal do YouTube. O que acontece? Você vai entrar dentro do YouTube com o seu Gmail, certo? Vamos que vamos. Fazer login. Nessa hora aqui, quando você for fazer um login, eu vou tentar algum aqui que eu não tenho. É, voar eu não tenho. Você clica aqui, ó. Cri um canal. É simples assim, tá? Primeiros passos, tal, tal, tal. Ele vai te ensinar até o fim. Eu não vou fazer porque eu não vou criar um canal para a escola no momento. Ok? Criar conta no TikTok. Ok, o TikTok está pegando, hein? Você vem aqui, ó. Criar conta no TikTok. Passa pelo aplicativo que é mais fácil, tá? Ó, usa o e-mail, telefone, faz a sua data, telefone, tá, 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 envia o código, avança. É a mesma coisa de sempre. Você vai receber um SMS, aí você vai colocar o código ali, vai ter que ir lá no seu e-mail lá para falar, eu sou real, eu não sou um robô. E pronto, você vai ter a sua conta no TikTok. Criar conta no LinkedIn. No LinkedIn tem que ser o mais profissional possível. Beleza? Então vamos lá. Como se cadastrar no LinkedIn ou aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Cadastre-se agora. Aí você pode cadastrar como, o que você quiser. Certo? Aqui ele está mostrando o meu login, mas ele mostraria aqui a tela de cadastro. E por último, criar uma conta no Linktree. Linktree é sensacional, tá? Aqui também, aos mesmos dados, você registra sua conta e pronto. Vou pegar um meu aqui, ó. O meu eu coloco lá no Instagram. Vou entrar aqui no Instagram. Você vai ver. Vem aqui no meu perfil. Vem aqui, ó. Linktree. Não vale a pena trabalhar? Não vale a pena ter dinheiro? Não vale a pena ter sucesso? Eu te faço pensar se não vale a pena, tá? Então bora lá. Sandro, me enganança aqui. Aprenda como ganhar 5 mil trabalhando em casa a duas horas de aula grátis. Como ganhar dinheiro na internet, material grátis. O que o Sandrinho não conta, isso é bravo. E a minha mentoria de 8 mil VIP pra você que clicar aqui. Olha que isso aqui é tempo limitado. Então aproveita e corre lá, beleza? O grupo de zap do pai, como me chamam na internet. O telegram do Sandrinho. Eu sempre passo um conteúdo meio que monstro. É isso. Olha, eu acho que ficou muito fácil de entender essa aula, né? Então eu fico por aqui porque eu fui. Fui! E sabe por que eu fui? Porque eu espero que você vá lá e faça esse processo. Siga ele e comece a criar suas contas agora do zero. E, como eu já disse, fui de novo.